Projeto de lei que trata da recuperação fiscal dos estados em dificuldade financeira será enviado pelo governo ao Congresso Nacional. A unidade da federação que firmar acordo com o governo federal vai ter o pagamento da dívida com a União suspenso por 36 meses. Para conseguir esse benefício, os estados vão ter que adotar as seguintes medidas. Não aumentar o salário dos servidores, suspender a realização de concursos públicos, vetar a criação de despesa obrigatória de caráter continuado, proibir a concessão de incentivo tributário a empresas e reduzir as já existentes em 20%, aumentar a contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%, suspender por três anos a concessão de empréstimos bancários e privatizar bancos e empresas estaduais de água, saneamento e eletricidade. O Rio de Janeiro foi o primeiro a privatizar uma empresa estatal como contrapartida à renegociação de dívidas. A companhia estadual de água, esgoto, a CEDAI, foi entregue à iniciativa privada. Com isso, o estado deixa de gastar 23 bilhões de reais em dívidas ao longo de três anos. Para o presidente Temer, esse é um passo importante para a consolidação da recuperação fiscal dos estados. Nós só poderemos auxiliar a União Federal se nós tivermos essa conjugação, a lei federal autorizadora das chamadas contrapartidas e a lei estadual fazendo as contrapartidas, sob pena de nós incidirmos na lei de responsabilidade fiscal, o que seria política e economicamente desastroso para o governo federal.